flor escamada de maneira diferente a outra novidade que a gente vai trazer nesse vídeo é a homenagem que a gente está fazendo para vocês que estão comentando nos nossos vídeos estamos printando e trazendo essas imagens para ser mostrada para todo mundo então se você gosta do nosso conteúdo e quer ver o seu comentário estampado aqui nos nossos vídeos já deixa um comentário para mim não importa se é grande, se é pequeno quem sabe você não vai vê-lo aqui nos nossos vídeos agora por diante se você não me conhecia seja bem-vindo ao nosso canal eu sou a professora Jace e se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva aqui embaixo ativa o sininho de notificações não esquece de deixar aquele joinha e também o comentário que isso é muito importante para a gente sem mais delongas, vamos para a aula Olá, tudo bem com vocês gente? quem está falando aqui é o professor Josimar desde já agradecer a vocês alunas novas que estão chegando no canal muito obrigado o canal cada vez crescendo então vocês que são novatos que estão chegando muito obrigado mesmo a vocês também que estão fazendo comentário porque eu pedi para vocês fazerem comentário e agradecer aqui para vocês que estão dando like também muito obrigado e você que está dando o dislike lá também muito obrigado também com certeza você deve estar gostando do nosso canal porque se eu faço uma flor em pé você não gosta se eu faço uma flor de cabeça para baixo você não gosta se eu pinto com anelina não gosta com tecido não gosta se eu trabalho com gesso não gosta eu não sei o que está acontecendo então para que eu possa fazer alguma coisa para agradar você você tem de fazer um comentário dizer olha eu sou fulano de tal que dou dislike eu não estou gostando disso e daquilo para que a gente adivinhe o que você gosta para me fazer para você eu estou louco para mandar um abraço para você um cheiro, um beijo então faz lá um comentário você que está dando dislike lá porque é muita coincidência não que ninguém é proibido de dar dislike vocês podem dar gente mas é muita coincidência a pessoa não gosta de nada não gosta de pituca não gosta de mioligência não gosta de nada tá mas deixando isso para lá graças a Deus você também está cooperando você é um inscrito no canal e o canal crescendo muito muito cada vez mais e assim vai continuando muito obrigado a vocês e já começando seu João Abreu ele diz assim boa tarde professores aula concluída bem elaborada agora temos opções para fazer nossos miolos mais uma vez a sua florista dando ótimas dicas para o crescimento dos seus alunos parabéns ô seu João um abraço para o senhor e o seu João um grande amigo Daniel Daniel RS com certeza é uma aluna ela está usando esse nome aqui mas é uma aluna ela diz assim vocês são nota 10 obrigado por nos acrescentar conhecimento obrigado você viu Daniel é a arte Danis Brandão diz assim parabéns a vocês amo o canal e aprendo muito com vocês Deus abençoe grandemente Michael Araújo diz como sempre seus trabalhos são perfeitos Gilza Silva diz que lindo amo de coração todos os trabalhos de vocês já trabalho com EVA estou aprendendo mais com os vídeos do professor e da professora sou apaixonada por todos os vídeos que vem muito obrigado Gilza muito obrigado Michael muito obrigado Daniel muito obrigado Artes Dani Brandão e a todos vocês que estão fazendo comentário continue fazendo porque eu vou sempre fazer essa homenagem para vocês do vídeo que eu falei anterior de agora para frente tá bom então vocês fica aí que ainda vai ter mais alô quem sabe não vai sair o seu nome e vamos para a aula a gente tem um compromisso com vocês três vídeos por semana mas a gente vai dar um bônus para vocês nesse domingo não vai ser todo domingo porque eu vou ensinar para vocês aqui sempre algo diferente onde a gente não ensinou no canal da gente tá ok então a gente vai trabalhar com essa folha escamada que é uma folha muito bonita onde você pode fazer flor e você também pode fazer folha com ela então a gente vai trabalhar com essa folha tá certo olha até aqui ela já está riscada cortada frisada cortei ela com a tesoura de picotar para dar um diferenciado diferente nas pétalas coisa que você também pode fazer aí aqui é o EVA verde aqui é o EVA branco ok então é feito isso aqui que a gente já riscou cortou frisou isso aqui vocês já sabem né gente não tem necessidade da gente estar perdendo tempo com isso eu vou fazer aqui uma pintura vou trabalhar com tinta spray que vocês ainda não viram que vocês podem usar também no trabalho de vocês pintando qualquer flor da cor que vocês quiserem aqui eu vou trabalhar com uma cor de tinta spray duas cores olha eu vou trabalhar com a cor ouro e a cor alumínio tá então o que é que eu vou fazer eu vou primeiro aqui é você agita a tinta bem pra você trabalhar com ela sabe que tem que agitar a tinta né e você dá o jato de acordo com a altura da pétala então se você quer a cor mais forte você coloca o jato mais perto se você quer mais claro você coloca o jato mais longe ok procure fazer isso fora de casa porque o cheiro é muito forte tá certo então por exemplo eu vou dar aqui umas sprayzadas aqui olha tá olha de alumínio ok olha depois eu mostro pra vocês tá eu fiz aqui um pouco de alumínio aqui olha coloquei tinta alumínio tá certo mas poderia ser qualquer cor aqui vermelho laranja fica uma pintura totalmente diferente das outras gente e eu agora vou trabalhar com a tinta com ouro ou dourada ok pra ficar diferenciado uma da outra então vocês também podem trabalhar com essa ideia em qualquer rango que você quiser é fácil de pintar fica uma pintura diferente e fica bonito também principalmente se for pra natal é que a gente usa mesmo mas agora eu não estou fazendo pra natal aqui a intenção é fazer as duas cores misturadas pra vocês verem que eu estou fazendo aqui da cor ouro e da cor de alumínio mas que vocês podem pintar a cor que vocês quiserem depois de pintada olha como é que ela vai ficar olha aqui tá aqui ficou um pouco prata né aqui ficou o dourado olha tá certo ela já foi pintada aqui nesse lado olha ela está pintada aqui é o EVA branco mas você pode também fazer esse trabalho no EVA verde né olha aqui eu fiz as folhas olha aqui deixei a folha um pouco dourada ela é uma folha muito bonita a dona Maria Dilma a dona Maria Dilma Gomes diz nossa professora amei está muito lindo obrigada vou passar seu conhecimento pra nós parabéns suas aulas são maravilhosas muito obrigado a senhora dona Dilma prática aí gente é tem aluna nova né que ainda não viu passo a passo então é muito importante vamos começar sempre com um arame 18 o arame número 16 dá aquela famosa voltinha ok apertou fez o tipo um cabo de guarda-chuva apertou pra ficar mais difícil de se soltar aonde você está fazendo o trabalho para fazer o miolo dessas flores ou qualquer uma que vocês queira esse miolozinho aqui que eu já ensinei olha aqui está com pistilo com a farinha já ensinei esse miolo aí você procura o vídeo aí que tem né aqui eu vou usar a pitucazinha que eu ensinei tá eu poderia colocar a pituca também aqui e usar esse miolo mas eu não vou usar vou usar só as pituca vou colocar uma mais alta uma mais baixa que eu coloquei uma média de 12 pituca mas pode colocar menos aqui é porque eu fiz tenho a vontade tenho de sobra né aí olha eu coloco uma mais alta uma mais baixa pego a dobra do arame aqui coloco aqui de lado né mexo aqui e vou amarrar sempre usando a linha pra que fique um trabalho seguro ok como sempre não preciso dar um primeiro nó eu passo aqui a linha por cima uma da outra vou amarrando aqui olha apertando olha como eu sempre ensino pra vocês ok isso aqui serve pra qualquer miolo de flor que vocês forem fazer tá certo então olha vai enrolando aqui pronto enrolei até aqui vou subir a linha de novo porque eu vou começar a fazer a montagem da flor as pitucas e você pode abrir um pouco pra cá pra cá pra não ficar tudo aquilo em cima da outra né pra ficar mais bonitinho pode ser pistilo pode ser outro modelo de miolo também ok então vamos começar a nossa flor com três pétalas vou colocar a parte do arame pra dentro então eu coloquei a primeira pétala aqui uma volta duas volta ok pronto vou colocar três pétalas então eu não coloco de frente coloco a terceira aqui veja como ela é larga aqui então como ela é larga aqui olha vai caber só três pétalas pra mim colocar quatro eu teria de recortar mais né então vamos lá uma volta duas voltas vou colocar a terceira pétala aqui olha coloquei a terceira pétala tá certo olha uma duas Alexandra Mota comenta bom dia meus amores eu já acordo querendo assistir as aulas cada dia mais apaixonada pela suflorista ô Alexandra muito obrigado tá pelo carinho então vamos continuar olha coloquei três pétalas gente eu poderia colocar quatro tá certo depois eu vou modelar ela aqui assim olha eu vou fechar essa pétala colar aqui pra dentro tá é um modelo diferente e a pontinha eu vou trazer pra cá como é importante sempre ter o cabinho colado aqui no início que eu posso fazer essa brincadeira se não fosse colado eu não poderia fazer isso então em todas as pétalas eu vou fechar ela pra cá pra dentro curvando ela pra dentro depois eu venho depois eu venho do mesmo tamanho da outra quebradazinha faço isso também na terceira pétala isso aqui gente eu posso fazer no rabo de pavão no liro pipoca em qualquer flor que eu estiver fazendo esse modelo aqui que eu estou querendo olha aqui ficou um botão tá vendo aqui ok então vamos lá uma duas voltas já modelei o botão poderia colar aqui fechar poderia tá mas eu não vou vou deixar ela aberta então aqui ficamos com vamos pegar agora e vamos colocar a pétala aqui assim olha uma duas certo balança pra ficar firme quando eu colocar essa pétala aqui gente eu tenho por obrigação pra ficar um modelo de flor que eu estou querendo fazer eu poderia deixar ela assim mas eu vou fazer isso aqui olha 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 tá vou selando ela aqui e aqui ela faz uma curva ela vai ficar assim então vamos lá vamos continuar coloco a outra do outro lado aqui na mesma altura a altura você mede embaixo uma duas voltas faço o mesmo processo de selar a pétala aqui olha como vai ficando modelo diferente já e assim sucessivamente vou colocando as pétala a pétala olha aí vou aqui coloco a outra aqui mesmo processo sempre na mesma altura vamos ver vamos ver aqui como ficou olha aqui como é que ela tá ficando tá eu quebro bem ela aqui pra ficar um modelo diferente gente tá olha então gente a gente colocou as quatro aqui agora vamos continuar colocar mais quatro entre uma e outra aqui ok a parte que eu pintei sempre pra cima a parte que não foi pintada para baixo então vamos lá uma duas voltas sempre que vocês forem fazer alguma flor que a parte dela embaixo seja larga vocês dê uma recortada embaixo para que fique mais estreita como eu fiz na aula de ontem que vocês viram que eu dei uma recortada né mas aqui você eu tô fazendo ela assim porque eu tô forçando muito aqui mas vocês dão uma recortada que melhora a situação ok então a gente vai colocando aqui coloquei mais quatro olha aqui tá certo agora eu vou aqui dar a volta aqui bem segura vamos ajeitar ela olha coloquei as quatro aqui olha coloco ela assim olha aqui eu já dobro pra dentro um pouco gente olha ó na pontinha aqui deu uma dobrada pra dentro tá pra ela ficar assim olha certo olha essa dobrada pra fora essa aqui tá dobrada pra dentro assim ok agora aqui vou colocar as folhas né vou colocar três folhas em um lugar as folhas você ajeita assim olha deixa eu botar aqui pra vocês verem se vocês não quiserem colocar de uma em uma você pode fazer assim olha primeira folha a de cima você coloca mais alta você coloca a terceira igual com a primeira ela vai ficar assim olha dois dedos a do meio mais alta ok então você faz assim esse ajeitado aqui aí aqui a gente vem aqui olha vou colocar as três aqui eu aperto bem aqui embaixo olha olha aperto aqui bem porque eu tenho que amarrar as três juntas pra facilitar o meu trabalho esse modelo de flor aqui gente tá diferente a pintura que é com tinta spray tá diferente a montagem da flor aonde você pode fazer isso em outros modelos de flores eu coloco as duas as duas você bota uma em cima da outra sempre por trás assim olha tá olha aqui aí aqui eu vou colocar de frente colocar de frente as folhas você coloca sempre passando quatro dedos o máximo da pétala viu que é sempre pra ficar passando aí aqui vou enrolando vou levantar mais aqui um pouco pra vocês verem melhor a imagem enrolando aqui olha você vai enrolando aqui com a linha longe uma da outra como sempre eu falo até o final pra baixar esses cabinhos que fica aqui aqui fica um monte de cabinhos né então olha seco aqui que dá a laçada pra vocês que são novatos aqui não viram ainda olha você vem aqui segura aqui bota a linha por dentro puxa aqui olha já deu a laçada olha repetindo vem aqui segura vem com a linha aqui por dentro passa aqui puxa aqui e aperta já tá dado a laçada vamos cortar agora e aqui você faz o acabamento com o papel crepom ou com a fita floral fica a sua escolha tá então eu vou ajeitar a flor e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar tá pronto gente então a flor terminada ok agora eu tô trazendo aqui pra vocês olha já tá ajeitada ela olha como ficou botão você pode fazer um arranjo com flores com botão olha como ficou virada aqui as folhas tá as três as duas olha e ela como ficou isso aqui gente não fiz na intenção de fazer nada pra natal porque natal é o processo mas eu fiz pra você ver que com a tinta spray fica bonito também tá e você pode usar qualquer cor de tinta spray e também é bem econômica e você pode trabalhar com EVA de qualquer cor eu trabalhei aqui com branco mas você pode trabalhar com EVA de qualquer cor tá bom então continue mandando comentário lá porque a gente vai lendo de acordo com com o tempo né que a gente tiver a gente vai continuando lendo aí os comentários de vocês tá isso aqui foi um bônus de domingo espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a gente vai